e aí beleza aqui quem fala é o que eu comecei aqui quem fala é o cara tá estranho enfim é mais um vídeo dmc3 é a final missão para quem conhece ah meu pai sabe isso é difícil pra caralho enfim é no último vídeo a gente derrotou o arca a gente não né nosso vordel ajudou tecnicamente ele ajudou e é isso vamos lá que essa missão vai ser difícil para caralho que eu penei para zerar lá sozinho missão 20 é umas coisas para dizer cara cara a história do dmc3 ela é muito louca é quem tiver oportunidade de comprar o ps4 ou para o xbox ou pc com aplicar essa hd collection que tem o devido 1 ao 3 tem o hd collection na psn no caso tem um 4 junto espécie o editor que na época que eu comprei eu paguei cem reais e tava em promoção gostava quase 200 conto é ia ter umas coisas para o que eu quero dizer cara esse jogo mano na época do ps2 ele era difícil para caralho cara tipo muito difícil quem teve a época do ps2 jogou o devil my cry não é um especial que o esse aqui três é o especial que tem um verde o original que não tinha um verde era muito difícil enfim não chega de rolar é a missão 20 é a missão 20 e a meu pai vamos lá e vai ter a cutscene E aí 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 Eu vou ser um deus. Ninguém aqui pode me impedir. Que surpresa. Aqui eu estava procurando para você. E, pelo menos, você veio para mim. Mary... Não nunca me chamar de novo. Minha mãe era a única que poderia dizer o meu nome. Espere, por favor... Você realmente quer me matar? Você pode me matar? Seu próprio pai? O que eu fiz errado? Eu queria ser um deus. E eu sacrifício um ser humano. E eu sacrifício um ser humano por essa razão. Isso é tudo. Foi isso realmente tão terrível. Eu tenho um negócio de não terminado para cuidar. Me ajuda, Mary. Mary morreu há muito tempo. Meu nome é Lady. Tchau, pai. Tchau, pai. veremos. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. Aqui eu pensei que eu não ia morrer. Bem, gente, acabou de ver a cutscene da Mary, né, ou Lady, que no caso, pra quem tá confuso, o nome dela é Mary, só que no dia, que foi o nome que o pai dela deu pra ela, né, que o pai escolheu pra filha, beleza. No dia em que o Arca matou a mãe dela, ela rejeitou o nome Mary, ela começou a ser chamada de Lady, e aí a gente viu que ela mata o pai dela, só que parece que isso não deixou ela melhor, saca, ela ficou triste depois, enfim, essa luta, cara, ah, meu pai, essa luta, cara, essa luta, vou comprar uma dessa, vou comprar uma dessa sim, porque eu vou continuar, comprar uma dessa, vou comprar outra dessa, porque eu vou usar muito essa aqui, né, guardei item pra isso, porque boss, esse último boss aqui, ah, meu pai do céu, vou passar muita raiva aqui agora. Vocês vão me ver com rage agora, porque, na moral mesmo, isso tá normal, é difícil pra caralho. Enfim, chega de reclamar, bora pra missão, bora, bora, bora. Cacique. 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 Nós somos os filhos de Sparta. Dentro de todos nós flui o seu sangue. Mas mais importante, sua alma! E agora... Minha alma está dizendo que quer te impedir! Desafortunadamente, nossas alma estão no odds, irmão. Eu preciso mais poder. E nós deveríamos ser dois. 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 Tenho umas coisas pra dizer aqui. Em todas as partes que a gente luta com o Virgil, a gente não ganha nenhuma luta com ele. A gente ganha sim, mas nas cutscenes a gente perde. Na primeira luta, a gente perde feio pro Virgil no caso. Ele empala a gente com a Rebellion. O nome desse jogo é Devil May Cry 3 Awakening Dante. É o despertar de Dante. Aqui, o Virgil vai usar o seguinte, ele não vai usar a Beowulf. Ele vai usar a Force Egg e a Yamato. No começo da luta, ele vai usar a Yamato. Não vai se transformar. Tira um pouco da HP dele, ele vai começar a usar a Force Egg. Tirou mais um pouco, lá pro final ele começa a usar o Devil Trigger. Que é aí quando a batalha complica um pouco. Sacou? Mas tem um esqueminha pra você bater nele nos momentos certos. Eu vou tentar fazer aqui. Mas tem um grande dochop. Fala de Maripayi. Sim, um grande dochop. Mas tem um grande dochop. Certo. Fala de Maripayi. Vamos lá, por favor. Ah, tá. Fala de Maripayi. Ah, tem um grande dochop tá. E aí, vamos lá. Ainda, vamos lá. Se inscreva no canal. E olha o tanto de sangue que eu tirei do Virgil. Cara, eu não morri ainda. Agora eu morri. Mas olha o tanto de sangue que eu tirei do Virgil. Eu não vou usar. Eu não vou usar essa Yellow Orb. Só quando eu tiver certeza que ele está com pouco HP. Eu não vou usar essa Yellow Orb. A gente não vai usar essa Yellow Orb. Mas olha o tanto de sangue. Eu não vou usar essa Yellow Orb. Eu não vou usar essa Yellow Orb. Eu não vou usar essa Yellow Orb. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ser esse aqui. Tomar cuidado, tem uns golpes dele, o jugamento coach que ele faz que é difícil pra caralho e ativar. Tchau. 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 Nossa, cara, eu acho que pegou esse golpe. Vou pausar, pausar o item de cura. Vou pausar, pausar o item de cura. É, não morri pelo menos. Vamos ficar com a cutscene. Amém? 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 O que está errado? É tudo que você tem? Vamos, se inscreve. Você pode fazer melhor do que isso. O portal para o mundo humano está fechando, Dante. Porque os amulets foram separados. Vamos acabar com isso. Isso é verdade. Eu tenho que parar de você. Mesmo se isso significa matar você. Vamos nessa? Nós estamos no cura? Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Não pode ter isso, Dante. É minha. Eu sou um filho de Esparta. Deixe-me ir, se você não quiser ser fechado em um mundo profundo. Eu estou ficando. Este lugar era o nosso pai. Eu sou um filho de Esparta. Eu sou um filho de Esparta. Você ainda está aqui. Eu preciso isso de volta. Eu sou um filho de Esparta. 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 Eu sei. Talvez em algum lugar fora, um deus pode chorar quando ele perdeu um amigo. Não você acha? Talvez. Eu sou um filho de Esparta. 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 O que você pode fazer? Acabou o jogo... Mas tem um troféuzinho que você pega se você derrotar 100 inimigos. Não é que os créditos acabarem. Só não pode ativar o Modo Devil, mas o resto tem tudo, tacar as suas armas tudo E a Lady fica te ajudando Eu não vou pipocar esse troféu porque eu já pipoquei ele E como eu gravo usando o PS4, ele não mostra Pelo menos eu acho Que ele não mostra os troféus Quem tá fazendo uma coisa? E a gente tá lutando na Torre Quebrada, tá? Vamos brincar um pouco com a Cebra? Cara, só te pensar que ela vai estar de volta no DLC 5, cara, só que ela vai estar de um jeito diferente Ela vai ser o modo Nunchakus, que é de gelo O modo Chicote, que é o de raio E o modo Bastão, que vai ser o de fogo Cara, esse jogo vai ser muito louco Ah, tô meio um dano Aqui você não morre não, tá? Se não quiser matar ele, você não mata Mas pra pegar o troféuzinho Tem que matar 100 inimigos O último inimigo vai ser a morte Todo Devil May Cry tem uma última missão sempre desse jeito Você sempre é com os créditos E você batendo nos monstros enquanto toca a música e tal Falando nisso A nova versão da música do tema de batalha do Dante no Devil May Cry 5 É a Subhuman Que agora é com o novo vocalista Eu não tinha ouvido ela antes, cara E ela tá muito mais da hora, cara Antes teve uma polêmica Que a música não tava à altura do Devil May Cry Porque o Devil May Cry só toca um choque pesado e tal Mas tá interessante Aí, tipo, quem tiver a oportunidade, cara De comprar esse jogo pra jogar Compra, cara Vale a pena É um jogo muito louco O 2 O 1 também é da hora O 2, cara Aí você compra Porque o Dante tá meio estranho no 2 Ele não tá tão engraçado porque ele é aqui Mas o 2 Teve Teve umas coisas interessantes Tipo, a magia e forma A forma Perfeita do Devil Trigger de Dante A primeira vez que ela aparece é lá Que Por acaso Provavelmente Ela tá de volta no 5 Já acabou E eu não matei todos Não, tem a morte ainda Não, eu não matei todos Matei 98 Mas quando você matar o 100 Que o último é a morte Você pega o palco troféu Mais uma ceninha Olha, ele já mudou a roupa Essa roupa aí é do Devil May Cry 1 Eu tô com medo de não ter gravado, cara Espero que eu tenha gravado Mas agora eu percebe que Há humanos Que os inimigos são Que os inimigos Que o que o Devil E os inimigos Que os inimigos Que os inimigos Em este universo O Devil May Cry 3, o Dante, ele já tinha o bar dele, né, de caçar a mostra que ele não tinha pensado no nome. Aí, esse comecinho é o começo do 1, o final do 3 é o comecinho do 1. Então, é o 3, o 1, o 2. Só que mudou a cronologia todinha. É, não foi tão ruim. Eu vou salvar aqui, né, de novo. E vou... Eu vou voltar pro menu de missões. Vou download game. Eu tava jogando... Vamos, Blood? Não, não, não. Eu ia mostrar o Virgil, né? Pra mostrar o Virgil, eu tenho que voltar o game. Deixa eu voltar aqui. No caso, o Virgil tava jogando no fácil aqui, pra terminar os troféus. Vou colocar aqui, só pra vocês verem como é que é jogar de Virgil. Eu vou na missão... 2, vai. Que acho que você enfrenta os cérebros. Missão 2? É, vai a missão 2. Não, automático eu deixo desligado. Automático é que ele faz combo sozinho. Você fica batendo, vai saindo os combos sozinho. Só vou mostrar aqui mesmo. Ó. O Virgil, ele é mais rápido que o Dante. Você libera pra jogar pro Virgil quando você fizer o game, tá? Você libera ainda. Aqui o Virgil tem a Gilgamesh. A Gilgamesh não, a Pell-O. E a Forsegg. Espada do Satanás. Tem o modo Deivo também. Ele tem a Summon Sword. Que no caso, a Summon Sword dele dá um dano da porra, cara. É melhor que as espadas do Dante. Eu tenho que mostrar o Virgil do DMC4 também. Ele também é bem rápido. Lá ele é rápido pra caralho. Ele tem Taunt também, tá? Você vai morrer. Você vai morrer. Aqui a gente vai lutar com a morte. No caso, com o Virgil, cara. É rápido matar a morte. Com o Virgil não tem cutscene, tá? Tempo S. Só pra mostrar mesmo. Eu tô jogando de Virgil. E é isso. Bem, esse aí foi o final do Devil May Cry 3. E espero que vocês tenham gostado da série. Ainda tem a série do 4 e a do 5. Eu tenho o Devil May Cry 1 e 2 aqui também. Se quiserem que eu faça um vídeo e tal, zerando. Deixa nos comentários, tá? Coloca aí nos comentários. Enfim, é isso. Talvez vai ter outro vídeo hoje. Jogando um Die Light. Um Gameplayzinho aleatório. Ou Assassin's Creed. Eu ainda não sei. Beleza? Então, valeu. Se inscreve no meu canal. Deixa o like pra ajudar. Rumo aos 100 inscritos. Antes do lançamento do Devil May Cry 5. E é isso. Então, beleza. Então, valeu. Falou. Tchau.